O nível de emprego na indústria brasileira registrou ligeira queda em julho. Os números são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE. O emprego industrial apontou variação negativa de 0,1% em julho em relação ao mês anterior. Na comparação com julho de 2010, o emprego na indústria apresentou acréscimo de 0,4%. Com isso, o índice acumulado nos sete primeiros meses do ano avançou 1,7%. Já a taxa anual medida pelo índice acumulado nos últimos 12 meses aponta a expansão de 2,7%. As principais contribuições positivas vieram do Paraná, região norte e centro-oeste, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Por outro lado, São Paulo apontou a principal influência negativa entre os locais pesquisados.